E aí, seus cozidos? Bem-vindo pra mais um vídeo do canal. Hoje é dia de alguma coisa que não é Big Friday. Roda a vinheta aí, Fê. Pior que eu nem sei se tem vinheta o bagulho, mas o meu editor vai se virar. Ô, seus cozidos, seguinte. Estamos aqui. O que vai rolar hoje no vídeo? O oddzinho do TCB, 3 e 4. Vocês vão ver eu fazendo aí. E eu vou comentar pra vocês como é que foi esse odd. Vou chamar a galera da Black Sheep lá pra comentar o que eles acharam também. Vou comentar o leaderboard desse odd. Ai, cara, cansei de ficar com o braço de pé. O leaderboard, né, desse odd. O leaderboard, enfim, não sei falar inglês direito. Ai, nossa. O bração já cansou. Vou querer falar com vocês do meu último vídeo, da minha última Big Friday que eu postei. Quero ler uns comentários aqui, porque eu pedi pra vocês comentarem. Me... Nossa, tem comentário pra porra. Caralho! É isso. Vou ler os comentáriozinhos aqui do último vídeo, beleza? Então, ó, já vai deixando o like aqui no vídeo. Já comenta também nesse vídeo. Sugestão. O que você achou de legal? O que você acha que dá pra fazer? Que é uma sugestão também. Beleza? E, ó, no próximo vídeo já vou estar com o meu estabilizador. Que vocês viram no meu Instagram lá. No meu Instagram, ó, quem não me segue. Vocês viram lá que eu ganhei estabilizador do bagulho. Meus amigos são foda. Eu amo meus amigos. Bom, vamos ler os comentários aqui. É, ó, como eu amo vocês. Adivinha quem acordou cheio de energia? O poste. É isso aí, é isso aí. Essa é a pegada, galera. É essa. Boa aprendiz do Guimaleiros. Não, né? Não. E aí? E aí, Jean? Irmão, é um ótimo conteúdo. Sério, se der pra continuar fazendo, agradeço. Porra, Matheus. Obrigado pelas palavras, mas eu sei que não é conteúdo. Se tem uma coisa que não tem aqui, é conteúdo. Só tem palhaçada. Amigo, não pare. Você é ímpar. Tamo junto. Vídeo bom demais. Voltei a treinar graças a você. Então, eu vou começar a ver meus vídeos também, pra ver se eu volto a treinar aí direito. Esses vídeos estão uma bosta de bom. É isso. É isso. Conteúdo muito bom. Fora que você é divertido. Tamo junto, Paulo Sérgio. Melhor conteúdo brasileiro de LPO. Brabo demais. É isso, né? Até porque eu acho que é o único canal que traz coisas de LPO aqui. Então, se eu não fosse o melhor, fodeu, né? Quando o corpo tiver ruim, hoje vai ser um fracasso. É isso, é isso. Ansioso pelo fit com Matheus Gregório. É nessa sexta, videozinho com Matheus Gregório. Vai ter uns arrancos pesadinhos. Clim pesado. Então, já ativa o sininho pra vocês receberem a notificação. E não perder esse vídeo, que vai ser um dos melhores do canal. Com certeza. Muito bom. Adorei o Tato Motivacional. Às vezes... Às vezes não. Tem uma luzinha aqui do Tato Motivacional, tá ligado? Tem. Eu sei que tem. É que eu não deixo muito aflorar por aí, não. Mas tem. É isso aí, galera. Vocês comentaram bastante aqui, ó. Não para de gravar. Ah, mandaram aqui legal. Para de filmar essa Big Friday. Filma a semana toda. Ô, gente. Isso requer patrocínio. Inclusive, marcas que querem patrocinar o vídeo, entrem em contato pelo meu Instagram. O Direct. Beleza? É pra vocês participarem do vídeo. Então, ajuda nós aí. Por que o Tato não faz snatch do Deft? Não, gente. Não é esse tipo de comentário que eu pedi, né? Aí vocês me fodem. Bom, galera. Vocês viram aí esses comentários. Alguns comentários do último vídeo. Vocês são demais. Continuem interagindo comigo. Eu amo essa interação. Amo o Ler. A motivacional de vocês. E é isso, galera. Quem não viu o último vídeo, o link deve estar aqui na descrição. Ou por aqui, em algum lugar. Então, é isso. Bora agora pra Black Chip fazer o oddzinho do TCB. Cinco minutos. O máximo de squat, clink, jerk. O máximo de número de repetições. E depois, o máximo de repetições de double under. Não, vamos um parênteses aqui. Que campeonato que coloca o máximo de repetições de double under. Que quer achar a pessoa mais fitness do Brasil. Enfim, a hipocrisia. Bora lá pra Black Chip. Valeu. Vamos comigo. Vamos junto. Vem até o final desse vídeo, hein, galera. É nóis. Outra coisa aqui, antes de ir pra Black Chip, que eu queria mostrar pra vocês. Novo moletomzinho da TuFitness. Se liga. Vou vestir esse aqui pra vocês verem. Se liga na parte de trás. Ó, ó eu lá. Olha a parte de trás aí, galera. Um bonequinho fazendo snatch. E ó, tomara que esse moletom ajude você a melhorar seu snatch. É bom pra você comprar. Não só você, mas você e seus amigos que treinam junto. Porque você tá lá fazendo snatch, você olha nas costas dele e já vê como é que faz direitinho, entendeu? Tá tudo pensado aqui, galera. Tudo pensado no bagulho. Agora eu vou colocar esse moletom aqui pra vocês verem que fica top no corpo. Top. E aí? Tô hype ou não? Se liga no bagulho. Tá aquele jeitinho. Seguinte, link pra comprar. Tá aqui na descrição. O site da TuFitness. E a primeira pessoa que fizer a compra do moletom tamanho G vai levar esse aqui que já tá com o meu cheirinho. Grande bosta, né? Mas é isso. Valeu, galera. Comprem lá. Site da TuFitness. Os melhores acessórios de CrossFit que você encontrar lá. Chegamos aqui na Black Chip. Tamo com o Pedro, com o Henrique. Acabou de fazer. Tarção vai fazer pra dar uma referência pra nós aí. E já já é nossa vez. Vamos acompanhar eles aí e ver o que vai acontecer. É nóis. Agora, quem vai fazer é a estrela do boxe. Você vai começar a me zoar? Não, você vai aparecer no meu vídeo. Nossa seletiva já tá tudo cagada. Tô bem penteadinha, tudo bem. Ó, gente. Ela vai fazer agora. O Odds não tão legais pra nós, gorduchos. Ela tá no processo de emagrecimento. Ô, Felipe, coloca o six pack aí nela. E é isso. Agora ela vai fazer. Faz parte do nosso time. É isso. Ô, seus cozidos. Vou dar um pouquinho da minha fama pra eles. Seguinte. O líder e o vice-líder por enquanto. Segue o líder, né? Por enquanto. Até... Até o Odds 2 é líder e vice-líder. Fizeram o Odds agora. Arregaçou. Segue o líder. Acho que ganhou de novo, provavelmente. E acho que ele continuou na vice-liderança. Vamos ver. E o que você achou desse Odds? Muito suave, né? Ah, suave. Tipo, ó. De boa mesmo. O bagulho é touch and goal. E fica de boa. O que significa touch and goal no pé da letra? Fazer sem soltar, né? Que resumiram. Eu sei, Pedrão. O Pedrão sentiu mais o Odds. Ele fez 40 repetições. O Henrique e o Pedro fez 34. Como você achou? Muito ruim, né? Rui. Rui. Tipo, o resultado acho que foi bom. Mas o Henrique sou bom. Mas olha a cara. O negócio é cada cabeça, né? Que é isso, ó. Olha lá. Ele fez 17 anos pela segunda vez agora. Os caras tão foda. Mas é isso. O time aqui tá forte. Vamos que vamos. Vamos ver a tatá agora. Então, só pra finalizar. Qual a tradução de touch and goal? Fazer sem soltar. Não, no pé da letra. No pé da letra. Não, sem soltar. Ó, vou te explicar. O celular não é touch. De touch, de encostar. É isso. E o que que é goal? Goal? Ir sem encostar? Nossa. Começar sem encostar? Não. Encostar e ir. Entendeu? Encosta e vai. Encosta e vai. É muito difícil. Eu sabia que ele não sabia. Esses kids são foda. A ovelha mãe acabou. 39 cleans e jerks. Resultado foda. Muito foda esse resultado. E agora eu vou lá fazer. Fica aí com imagens do boizinho fazendo esse ordezinho pra vocês. Tchau. 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 Ae seus cozidores. Vocês viram aí eu fazendo o orde. Logo em seguida a Caetano chegou aqui e fez também. Aí eu juntei com a Tatá e falei. Tatá a gente é gordinho. Por isso que a gente fez pouco double under. Aí chegou o mais gordo de todos e arregaçou. Fez 280 double under. Mas é isso, a vida é assim Arregaçou nos trances, sobrou né A primeira estratégia foi o máximo Do primeiro e o máximo do segundo E ele tinha feito 37 e 200 205, aí eu falei pro Tato Ele, é, vai ter que refazer Pulou o double under, bosta Porque já tem eu e a Tatiana pra puxar os double under pra baixo O Tato Falou durante o fim de semana, vai ter que refazer Por causa dos double under, só porque O clean jerk ele tinha mandado muito bem Aí eu tava com A segunda estratégia que era do Tato na cabeça Que era controlar o clean jerk E double under ele pro pau Cada 30 segundos ele pula 40 Mas ele ligou o foda-se Pulou 85 no primeiro minuto 88 no segundo e 91 no terceiro É, eu tava, eu entrei bem descansado Na corda, os 15 segundos a mais Que eu tive de descanso ali E duas repetições a menos me ajudou muito Fora que você não subiu o giro E teve esses 15 segundos, da outra você foi até o limite Subir no giro e menos 15 segundos de descanso Aí eu tive que baixar o giro em 2 minutos Aqui eu tava com o giro médio Com 2,15 pra descansar Suave, eu sou um monstro da estratégia Só não funciona pra mim Mas eu sou um monstro Aí eu subi no double under, começou a ficar fácil Falei, vou pular 50 e descansar 10 Mas foi a estratégia, deu bom né cara Foi suave, agora Vamos ver se sai esse leaderboard aí de time Pra ver se a gente vai classificar Ou se tá dentro da zona Mas a semana que vem só o 4 Mas se a gente vai entre os 5 Já ninguém pega mais nós Não pega, não pega Fechou? É nóis, a gente tá aí pra isso Foi top Se você quiser estratégia É só arrastar pra cima aqui E o Tato monta a estratégia É, vou deixar o vídeo da galera aqui Tudo na descrição Pra vocês verem o vídeo de cada um fazendo Beleza? Já já eu volto aí Tamo junto Aí meus cozidos Na moral, vocês tem que me valorizar Aqui ó São 10 e meia da noite De segunda-feira Eu tô aqui olhando o leaderboard Certo? Pra comentar com vocês Então já deixa o like né Comenta aí Fala o Tato Você é mó esforçadão mano É isso aí Mas galera Não vou comentar sobre o leaderboard Porque toda hora muda essa merda Tá ligado? Não tem a classificação de time Que time é o que importa A moral individual é só pra encher a linguista Time é o que importa no crossfit Então vou deixar pra comentar Quando tiver a classificação definida Acho que fica mais legal Um vídeo falando sobre a classificação Do que eu falar um pouquinho agora E não falar nada Fechou? Valeu pra quem ficou ali até agora É nóis Até a próxima sexta Sexta tem Big Friday Se inscreve no canal Ativa o sininho Beijo